Pra mim, pra minha sócia e pra todas as pessoas foi uma surpresa, como foi pra você também. Mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Fala, seus maldiagramados! Nada como iniciar mais um dia de trabalho em alta intensidade após tomar o melhor pré-treino que existe. E não, não estou me referindo a nenhum suplemento vendido em recipiente preto com rótulo cheio de caveiras e algum nome bravateiro. Estilo proibidão para o fígado, capetaço do c... e pânico cardíaco. Os grandes campeões sabem que os melhores treinos de musculação são realizados em jejum, após uma bela cachimbada de crack para abrir os chakras, aumentar a concentração e o rendimento. Pelo menos, eu sempre malei assim. E era condenado, quando defendia esse estilo heterodoxo de me exercitar, que ainda traz muitos benefícios para a queima de estoque de gordura e controle do apetite. Porém, com uma notícia bombástica da manhã desta terça-feira, 12 de dezembro, posso dizer tranquilamente que sempre estive na vanguarda. Em mais uma edição do programa Bom Dia, Polícia Federal... Toque, toque, toque. A instituição desbaratinou a Operação Rinsberg e o principal alvo foi a empresa Anidrol, de propriedade do químico, fisiculturista e coach do abstrato Renato Cariani, localizada na cidade de Diadema. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Paraná contra Fábio Espínola, que seria o intermediador entre a indústria química e os produtores de droga. O grupo de Cariani é suspeito de desviar toneladas de insumos químicos usados para a produção de crack e cocaína, o que não é necessariamente uma novidade nesse segmento empresarial aqui no Brasil. Ou vocês acham que traficante compra éter com nota quente diretamente de indústria farmacêutica que é produtora? No passado, vou contar um caos aqui. Um famoso empresário do ramo e piloto de Stock Car também foi investigado pelo mesmo motivo, pois estaria colaborando deliberadamente com o tráfico e cedendo quantidades relevantes de éter para refino de cocaína e crack. Como só preto e pobre é preso nesse país, vocês já sabem que não deu em nada. E não, eu não citarei nomes, porque sou muito mais pobre que os envolvidos. A investigação sobre a empresa de Cariani começa ainda no governo Bolsonaro, após uma indústria farmacêutica multinacional alertar que notas haviam sido faturadas em seu nome para a aquisição de produtos usados na fabricação de drogas com pagamentos em dinheiro não declarado. As empresas usadas de forma fraudulenta nesse cambalacho são AstraZeneca, cloroquímica e LBS. A PF pediu prisão dos suspeitos, o MP concordou, mas a justiça negou por enquanto. A Polícia Federal até compareceu para tomar um café da manhã dos campeões, acompanhada do influenciador fitness, mas os tratantes dos anfitriões nem estavam em casa para oferecer pelo menos um singelo pão com manteiga para os canas. O último post de Cariani de 22 horas atrás traz a seguinte mensagem edificante. Tenha um propósito de vida, cumpra a jornada e conquiste resultados. Isso fará de você uma pessoa inabalável. Acredito que especificamente nesta terça o parça aí não estará num momento muito inabalável porque a jornada de conquistas de resultados da própria vida dele pode estar perto do fim. Mas afinal, como o Cariani ficou tão rico e famoso em tão pouco tempo, a ponto de se transformar numa espécie de Walter White brasileiro e criar de forma involuntária um spin-off de Breaking Bad da vida real. Professor de Química, professor de Educação Física, atleta profissional, empresário e youtuber, ele tem mais de 6 milhões de seguidores só na plataforma de vídeo. Entre eles, muitos famosos como Danilo Gentili e Sérgio Sacani, o gordão dos foguetes, que atualmente faz um projeto em vídeo com Cariani que o ajuda a emagrecer, enquanto o cientista bate uns papos cabeça com o fisiculturista. Nas redes sociais, Cariani vende cursos de orientação esportiva para quem quer começar ou melhorar o desempenho na musculação. E como todo coach, vende muito vento. Estilo dicas de autoajuda, prometendo que todos que se esforçarem poderão sair do nada como ele e se tornar não só milionários, mas também ter o shape de um deus grego. E isso tudo ele promete sem o uso de anabolizantes. Olha, eu até já vi pobre sair do nada e ficar muito rico. Acontece. Pouco, mas acontece. Agora, conseguir shape de fisiculturista sem tomar o suco, aí realmente é uma das maiores fanfics que existem na atualidade. Quem o acompanha diz que as dicas de Cariani são boas. Particularmente, eu gosto mais do Leandro Twin e espero sinceramente que pelo menos esse não me decepcione no futuro. Mas foi com essa onda de criação de conteúdo de maromba que Cariani construiu seu pequeno império em menos de 10 anos de fama. Com as denúncias dessa terça, rapidamente uma parte das redes sociais se apressou para lembrar que Cariani e Paulo Cusi entrevistaram Bolsonaro durante a campanha de 2022 e ainda levaram o mito para visitar a Academia Ironberg. Ok, entrevista não é endosso, vocês sabem. Então, se não me mostrarem um vídeo dele dizendo com todas as letras que apertou 22, eu não vou entrar nessa discussão. Até porque todos sabemos que Cariani faz o perfil típico de um eleitor do PSOL. Não sejam maldosos. O ponto aqui deve ser outro. Desde que a notícia surgiu, os passadores de pano oficial criaram duas narrativas que ganharam tração nas redes. A primeira é impressionante. Na visão de algumas pessoas, Renato não sabia de nada, mesmo que o caso envolva volumes absurdos de insumos sendo desviados. Eu não vou acusar antes das investigações estarem concluídas, claro. Mas se isso for real, estaríamos diante de um dos empresários mais omissos já conhecidos na história do mundo. Particularmente, até acredito que o Jair não sabia do transporte de 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Mas entre 39 quilos e 16 toneladas tem uma certa diferença. Outra narrativa é de que Cariani estaria sendo alvo de perseguição de Flávio Dino por supostamente ter apoiado o mito na eleição passada. O que também não faz o menor sentido. A investigação ocorre desde 2022, quando o ministro da Justiça era o passarinheiro Anderson Torres. Então, o enredo fantasioso não cola e é só mais um capítulo da série Flávio Dino tem culpa de tudo que acontece no Brasil. Mas essa história, mesmo que não se confirme o envolvimento de Renato, é mais uma daquelas notícias didáticas em que se escancara como o crime no Brasil é algo mais complexo e bem estruturado do que tentam emplacar por aí. Enquanto a imprensa, os liberais e bolsominions bostejam insistentemente que o problema do país são os cracudos do centro de São Paulo e nóias que fazem arrastão em Copacabana, o nosso país tem um crime organizado com tentáculos nas igrejas, polícias, indústria química e farmacêutica, agronegócio, política e empresários que estampam as páginas da revista Caras. Nesses personagens, porém, nenhum grupo de justiceiros tem coragem de descer a paulada. Mais fácil bravatear com um ladrãozinho no pé de chinelo do que ter a coragem de combater quem, há séculos, cria as condições perfeitas para o Brasil ser um país inseguro, violento e desigual. Eu atentei na bronca que a direita tem com o Dino. Não faz muito tempo, o ainda ministro da Justiça disse que estavam desarticulando grandes esquemas do crime organizado, como a operação da Polícia Federal, que prendeu 54 pessoas envolvidas com venda ilegal de armas no Brasil, usadas por facções de vários estados. Quando se puxa a linha e se investiga direito a estrutura do crime, percebemos que quem financia a Cracolândia não é necessariamente o usuário, mas empresários que são encarados pela sociedade como grandes exemplos de meritocracia. Isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o apoio, seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas novas camisetas no site da Elka Britton e o nosso curso no ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que ricos nunca estão envolvidos com crimes, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.